O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Olhe-se então um momentinho. Nessa passagem do Evangelho, nesse trecho escolhido pela liturgia para o dia de hoje, ele começa e termina com a mesma frase, muito semelhante pelo menos. Jesus fala, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E lá no final diz, isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. É como um marco desse trecho do Evangelho, a coisa do amor, de ser como Cristo que deu a vida por nós. Então, isso é uma coisa para pensar, né? Porque ele não fala, é uma sugestão que eu dou, seria bom se vocês amassem, mas é a condição necessária para ser cristão. Ele fala, o mandamento, amar. E depois, isto eu vos ordeno, amar. E aqui no meio, então, entre essas duas frases, tem uma dessas aqui que poderíamos meditar, que Jesus fala assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que quem faz como Cristo, né? Que deu a sua vida, morreu por nós na cruz. Mas aí, sempre pensei, né? Falei, como então a gente tem que morrer pelos outros como Cristo? E a explicação é, não, tem que morrer também, digamos assim, cada dia, né? De se sacrificar, de servir os outros. Mas aí eu falo, vamos procurar no original, agora mesmo, antes da missa. Vamos ver como é que está falando em grego aqui, como que é o texto original. E aí, fala que é dar a vida, é títeme, é um verbo, e psique, é a vida. Agora, o psique não é a vida física. Que é bios, a vida física. Mas psique pode ser traduzido como alma, ou como o íntimo do nosso coração, da nossa mente, o que há de mais interior nosso. Isso é que é preciso dar aos outros. Dar o nosso mundo interior, a nossa vida, para as outras pessoas. E o títeme não é exatamente dar, de entregar, assim, ou de morrer, né? Que dá a impressão de dar a vida. Mas é, a tradução mais exata é, pôr ou colocar. Botar, como diriam alguns aqui nessa casa, né? Tem que pôr, colocar. E é o mesmo verbo que se usa para falar de pôr a mesa, né? Colocar a mesa. Colocar algo a serviço dos outros. Sabe quando você prepara em casa, vai preparar um jantar, prepara a mesa, chama o convidado e fala Fica à vontade. Tem tudo isso daqui para você e se sinta em casa. Então, esse é o amor que Cristo nos pede, né? Ninguém tem maior amor do que quem pega a sua vida, o seu mundo interior e oferece para os outros e fala Tá aqui, ó. Tô à sua disposição. Se sinta em casa quando eu estiver na minha presença. Tô pronto, disposto a servir. Então, essa é a ideia, né? Que nós nos coloquemos à disposição dos outros. Mas, para não ficar numa coisa só teórica, né? Bonita, ah, que legal, interessante. Por que a gente não concretiza hoje em fazer uma coisa de serviço hoje, concreta? De colocar nossa alma, assim, à disposição. Por exemplo, tem alguém que eu tenho que ligar há muito tempo, né? Sabe a pessoa que, para nós moramos, tem que ligar para essa pessoa, mas ele é meio chato, meio difícil, demora, mas ele está precisando. Hoje, meu propósito, eu vou ligar para essa pessoa. Ou uma pessoa que eu sempre irrito, né? Sempre ataco, sempre fico bravo, né? Hoje, eu não vou ficar bravo, vou ter paciência, vou escutar mais essa pessoa. Que cada um de nós pense, né? No que eu posso fazer hoje, de concreto, para mostrar esse amor, né? A pessoa que dá a vida pelos seus amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, seja louvado.